Música 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 Fala por lá Beleza? Música 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 O guardião, alguém que tem de alienígena aqui? Peraí, o guardião ainda vem. Levanta um pouquinho aqui, levanta um pouquinho. O guardião, sobe aí, sobe aí. É um homem? A brava aqui, a da brava. Peraí, peraí, peraí. A gente só precisa de negócio, o alienígena está invadido. O que o alienígena levanta na língua dele? Arce, não. E que mãe, entendi, é que tá indo, hein? E daí? Incrível, mãe. Incrível, cara. O que é o aquecimento do aval? O que é o aquecimento do aval? Pergunta pra ele quantas naves ele veio aqui. Nove? Nove naves. Onde, pergunta onde ele estacionou. Na Paulista, aqui atrás. De verde uber, né? De verde uber, né? É, então. Normal, ou ele vê um delas, não sei como é. Não, eu não vou ver isso. De verde uber, né? De verde uber. Que que é? Não, não. Andando, eu venho andando normal. Veio. Mas ele tá bravo, não? Mas fala um pouco que eu tô por favor. Não, vou falar um pouco. Ele tá bravo, né? Ele tá bravo. Não?! Não, calma, peraí. Tem o 오늘은 gráfico das criancinhas aqui, você tem que ter que falar pra ele assim ó. Calma, não vai dar de terra. Ele tá pinto. De verde uber. 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 Pergunta o nome dele. O que vai agora? As nove naves. As nove naves vão invadir. Vão acabar com a terra. E as criancinhas? Sei lá. Já era. Já era? Pergunta o nome dele. Qual é o nome dele? Reagir. Artista. O que é? Nada a ver, mas ele fala que é. Puta merda. Eu vou falar. A gente já vai conversar. Pera aí. Pera aí. Ele tá bravo. A gente tá numa crise. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Eu não quero. Não vai estudar. Não adianta. Falta a língua dele. Mas ele falou. Ela falou. Falando. Pera aí. Só pedindo. Finge que você é mulher dele. Porque o homem tem que agradecer a mulher. Pronto. Agora vai. 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 Pede. Por favor. Ele vai. Ele tá... Isso. O cara tá bravo. Eu vou falar. Mas antes a gente precisa... É sabonete. Não. É perfume. Vem cá, ó. Não sei quem tá bravo. Não sei quem tá bravo. Não sei quem tá bravo. Ela não entende. Não. O que que ele tá fazendo? Mas o que que ele tá fazendo? Não, não, não. Ninguém tá entendendo aqui. Ele tá falando que, por causa do aquecimento global, Eu tô destruindo o planeta inteiro. Tá com esse mecão global, então. Tá, então vai. Dora, vai. Não, vem cá. Vem cá. Se eu falar pra ele assim, ó. Turma, ele não vai entender. Porque ele não entende a minha língua. Você tem que falar a língua dele. Turma. Tá? Aí ele vai entrar aqui em nós. Tá lá. Spice. Ah, era Spice? Eu não sabia. Tá perdido. Um salve de palmas. Gente. Sabe uma coisa mais incrível? Nesse teatro aqui, por exemplo. Que a gente já faz hipnose, né? Faz de tempo já. Nossa, o que que é isso? Não. Eu tô falando que nesse teatro, Nesse show de hipnose que nós fazemos. É aqui, ó. Não, eu ia comentar outra coisa. Eu vou falar que esse show, Nós fazemos já, aqui nesse teatro, Eu acho que há... Trinta e três dias já, né? Trinta e três. Trinta e três. Trinta e três já que nós fazemos aqui. Nesse teatro. Alguém confere? Qual que é o meu cheiro? Comprei o quê? Comprei o quê? Comprei o quê? Comprei. 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 A coisa! A coisa! A coisa! Ela tá na cena agora! É! É! Trinta e três! E aí? Filho! É! É, é! Vai sair com a safra! Vou! Vamos! Você veio com o beş Pedro. Vem assim! Trinta e três! Eu sei que você tá rica! Eu tô rica! Eu tô rica! Eu tô rica! Eu tô rica! Você veio com o que? Que eu não odeio mais? Não, eu tô rica! 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 Você vai dividir com eles? Lógico! Lógico! Eu tô rica! Eu tô rica! Eu tô rica! A caixa tá violenta! 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 Não, a gente tava lá com 33 agora! Mas ainda bem que eu ainda tô dormindo! Se não ia roubar esse dinheiro, pô! Não! Não! Imagina se ele ia ficar com a caixa da rua! O dia que você ganhou! Não, não dá! Não, não dá! É que eu ia... Muito bem! ... Lógico! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri